Os atletas titulares do América passaram por um treino regenerativo. Após o jogo de terça contra o Estanciano pela Copa do Nordeste, o que os jogadores não tiveram tempo ainda foi de descansar. Jogamos no sábado, enfrentamos o final de semana inteiro de viagem para retornar a Natal e já em seguida ter que jogar na terça-feira. Então a nossa preocupação agora, no momento, é de estar recuperando esses atletas. Mas mesmo com o cansaço, o América não pode baixar a guarda. Em se tratando de campeonato estadual, a última rodada é praticamente decisiva. Detalhe importante é que o Baraunas está mais descansado, já que não disputa a Copa do Nordeste. O volante Júlio III estreou na terça-feira como titular no plantel do América. Ele destacou a importância da sétima rodada para o Alvirubro. A gente tem que vencer o Baraunas dentro da Arena das Dunas. Espero que a torcida compareça, apoie-nos, porque os três pontos são necessários, é importantíssimo para que a gente possa fazer a final diante do Globo.